Bom dia, seja bem-vindo ao terceiro dia do nosso evento racional Dias Abricolás. É o último dia, é verdade, mas nós vamos ter muitas novidades hoje ao longo do dia. Demonstrações de produto, momentos ou fáceis, workshops, por isso continue a acompanhar no Facebook e no Instagram da Ramerdã Portugal. Hoje é um momento mais dedicado às crianças. Vamos projetar aqui um brinquedo mais lúdico, mais para a família, em formato de madeira. Com nós temos aqui da ActoStúdio o Ricardo. Olá, Ricardo. Tudo bem? Olá, bom dia. Bom dia, Ricardo. Podes fazer aqui uma breve apresentação e explicar também o que é a ActoStúdio, o que é que vocês trabalham? Ok. Bem, a ActoStúdio é um ateliê de restauro, marcenaria, conservação e nós basicamente trabalhamos muito a parte de conservação de móveis e a parte de marcenaria, criação desde o início da peça, desenho, até a parte final do produto e entregamos depois ao cliente. E temos também a parte vertente de educação, temos workshops de iniciação à marcenaria, de spoon carving, acabamentos, eventualmente iremos ter mais num futuro próximo. Muito bem. Mas é isso, por enquanto. Ricardo, curiosidade, para quem nos acompanhou ontem, na parte do Repair Café, fizemos cá o Carlos e o Carlos falou do ActoStúdio, até falou dos vossos workshops, por isso foi engraçado até esta transição, até promovemos um bocadinho o workshop de hoje, porque falámos um bocado dos vossos workshops e do vosso trabalho, que é espetacular. E tiveram um feedback live, não é? Sim, foi mesmo em direto, foi comigo também, convidei logo as pessoas a estarem aqui hoje também para ver o trabalho e hoje vamos aproveitar aqui um bocadinho o material, não é verdade? Sim, nós vamos aproveitar o material que usamos no ateliê, desperdícios, nós temos imensos, temos aqui já alguns exemplos de alguns brinquedos que fizemos com alguns desperdícios, eu trouxe vários, se não tem porta, vou ir despejando aqui alguns, nós vamos usar para exemplificar alguns brinquedos, algumas peças que vamos fazer, isto são desperdícios, e a ideia mesmo é essa, aproveitar restos que haja, obviamente em casa as pessoas se calhar não vão ter este material disponível, não é? Mas podem passar em estúdios, ateliês, mercenarias, acerrações, certeza que nós disponibilizamos, sim. Obviamente que não conseguimos dar, às vezes, muito material, nós também usamos alguns dos desperdícios que fazemos, mas sim, nós disponibilizamos material e há de ter sítios, N sítios que disponibilizam material, sendo sobras, acumula sempre bastante e então... É, é uma boa dica. Muitas vezes nós queremos é escoar o produto, não é? Às vezes você tem lá aquele excesso, não é? Nós temos excesso. Tem algum material a mais e não faz muita falta. Não faz muita falta e então, se quiserem, podem passar no nosso espaço, eu convido-vos a visitar também, se quiserem conhecer. E muitas vezes há pessoas que até trabalham com madeira e todas as pequenas oficinas, têm sempre estes restos. Têm sempre. Porque trabalham com madeira tem sempre desperdícios, é um bocado inevitável. Pronto, podemos começar então. Vamos a isso, mostra como é que tu costumas trabalhar, como é que costumas improvisar. É um bocado improviso e acho que também este desafio é interessante exatamente por causa disso, porque é puxar pela criatividade, neste caso das crianças, com a ajuda dos pais, obviamente, puxar pela criatividade, vejam restos que possam encontrar, as formas também podem sugerir logo a partir de algum tipo de brinquedo ou qualquer coisa em que possam brincar, um jogo, não sei. Eu aqui, se calhar, vou começar por, como tenho aqui alguns exemplos, fazer um boneco, assim, uma forma mais humana. Vou mostrar aqui um bocadinho o exemplo. Assim, uma forma um bocado mais humana, digamos assim. Não sei, vou procurar aqui alguma forma, se calhar, para o corpo, ou talvez os braços, não sei. Posso usar, às vezes, isto é madeiras de palete, também há encontram N madeiras de palete espalhadas por estes lixos a fora. Completamente. Ah, imensos. Portanto, isto é uma madeira de palete que eu cortei. Podemos aproveitar a zona dos pregos para ser os olhos, por exemplo, e depois, eventualmente, mais tarde, na pintura, podemos desenhar aqui uma boca e uns olhos. Se calhar vamos usar este, não sei, aqui... É ser criativo, não é? É ser criativo, olhar para as peças e, mais ou menos, identificando o que é que pode surgir. Se calhar algum bom momento de brincadeira em família... Sim, estas, se calhar, podem ser as pernas, cortamos ao meio, são duas pernas. Já temos quase o boneco feito. Já temos quase, tanto, se calhar os braços, um corpo e uma cabeça. Pronto, se calhar, vou começar com estes. É? Vou deixar aqui um espaço, para também conseguirem ver. Aqui, portanto. Aqui, se calhar, vou precisar de... Para bem. Estes também são fortes. Aqui, nós usamos... Vamos usar aqui esta mesa de corte. Como tem já pré-definidos alguns ângulos, facilita um bocadinho. Também o nível de segurança, porque as mãos não vão estar na zona de corte. Portanto, também... Está claro. A nível de segurança também é indicado... Só para isso, se for com os mais novos e tudo. Exatamente. Até para nós, mas... Para nós, também, exatamente. A ciência acontece. A ciência acontece, apesar de termos sempre cuidado, mas é evitar. Portanto, aqui, se calhar, assim, um bocadinho a olho. Assim, ao contrário. E com a serra, fazer um corte. Agora, assim, mais ou menos, com a mesma medida. Tiramos o outro braço. É só fazer a desencaixa. É super seguro. Dois braços já feitos. Aqui, também, o engraçado é... Uma criança um pouco mais velha já pode começar a ensinar o gosto também e começar a fazer. E os pais, se calhar, podem experimentar. Mesmo que sejam crianças mais novas, experimentem a ver se elas... Algumas derrascam-se logo desde muito cedo. Portanto, com segurança, sempre, claro. Mas deixem-nos experimentar. Quem sabe, se não está ali um prodígio, mais tarde a mercenaria, quem sabe. É interessante também criar esse gosto logo desde novo, não é? E puxar pela criatividade dos mais novos. Tentar com que eles também saiam, se calhar, um bocado mais dos ecrash. Hoje em dia, é um bocado inevitável. Aqui também é um pouquinho para fugir a tudo o que é... de videojogos e telefones. É ecrãs em geral. É ecrãs em geral, não é verdade? Portanto, aqui, duas pernas, dois braços. Conseguimos aqui mostrar. Mais ou menos, aqui também acho que o engraçado pode ser a desproporção da peça. Obviamente que isto tem uma forma humanóide, mas pode ser N coisas. Pode ser um ser de outro planeta. Depois a criatividade também, a história, a narrativa por trás da criação também é um engraçado. Portanto, eu agora aqui vou usar cola. Aqui cola, podem usar vários tipos de cola. Vou usar cola branca, cola para madeira. Podem usar cola quente, podem usar pregos, podem usar parafusos. A maneira como fixam as peças umas às outras, não há uma regra, obviamente. Isto é um desafio mais criativo. Portanto, sejam criativos, podem usar várias peças. Aqui colar, neste caso, usando a cola, e no caso a cola branca. A cola branca não seca de imediato, não é? Portanto, se quiserem ter um efeito mais imediato e poderem logo usar a peça, por exemplo, para pintar a seguir, podem usar a cola quente. Tem a centa logo assim que é colocada, praticamente. Portanto, pode ser melhor que a cola branca, neste caso. Claro. Aqui pôr um bocadinho de cola, só para fixar as peças umas às outras. Portanto, é claro. E rapidamente conseguimos um boneco? Rapidamente conseguimos um boneco. Aqui a cabeça, como tem uma superfície muito fina, para segurar vai ser um bocadinho mais complicado, mas vamos experimentar na mesma. Tem um pequeno apoio também aí dos braços, não é? Tem aqui um pequeno apoio, exatamente. É normal, agora também precisamos que ela secasse. Fica aqui a secar um bocadinho. Aqui a pecado já levantamos e vamos mostrar como é que ficou. Pronto, uma está feita. Super simples. Rapidíssimo. Rapidíssimo. Isto pode ser, podem ter N formas. Vamos usar aqui outras formas para fazer outros exemplos. Força. Vou, não sei se calhar, experimentar fazer outro, mas com uma forma diferente. Também para mostrar que há diversidade e usar várias formas. Se calhar aqui neste caso vamos usar, não sei, vou ver aqui um bocadinho o que aqui há. Vamos escolar. Está fácil. Não está fácil, a escolha é muita. Portanto, não sei se calhar. Podemos usar um com uma cabeça um bocado diferente. Ok, se calhar. Outro ser, não tem que ser humanoide, pode ser outro ser. Aqui se calhar uns braços. Quem sabe. Umas pernas de cedro, para pernas. Umas pernas calhar fininhas, só para ter aquela desprodução engraçada. Quase como um desenho animado que as crianças veem hoje em dia. Até por aí, eles quase conseguem imaginar o desenho animado. Sim, sim. Construíram o desenho animado. E pode ser interessante também, dos desenhos animados que veem, tentarem recriar uma personagem que gostem. Por exemplo, ou de um videojogo, ou qualquer coisa. Também pode ser engraçado esse desafio. Elas, de alguma forma, se relacionarem diretamente logo com a peça. Portanto, aqui vamos a cortar outra vez. Vamos a cortar os cortes. Aqui se calhar vou cortar um bocadinho maior, só para ter mais desprodução. Desprodução. Quase certinho. Ótimo. Aqui os braços. Vou fazer uns braços mais curtos. Só porque assim... Aqui o ideal é ter a mesa presa a uma bancada, ou uma superfície, que é para ser mais estável. Aqui não está, mas serve na mesma. Portanto, faz um corte. Temos já aqui a primeira pergunta. Quanto tempo demora a colar e secar? Mais ou menos... Vai depender muito das colas. Depende muito das colas. Esta cola branca... Aqui diz 10 minutos. Portanto, tem 10 minutos. À partida deve estar seco o suficiente para conseguir mexer na peça. Depois depende do material, depende da cola. Depende do material, depende da cola. Se for a cola quente, é instantânea, praticamente. Portanto, se quiserem, podem usar a cola quente. Eu aqui, se calhar, vou experimentar uma coisa diferente. Em vez de usarmos cola, vamos usar aqui estes camarões. Isto é um gancho. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou usar um gancho, neste caso, no corpo da peça. Vou usar um gancho no braço. E assim, portanto, tornamos a peça articulada. Ok. Portanto, o braço vai mexer. Vamos experimentar. Estou a improvisar. Os ganchos, não tanto, ou cola, às vezes, tem que ter algum cuidado com os mais novos. Temos de ter um bocadinho de mais cuidado, sim. E nós aqui vamos usar a parafusadora, neste caso. Vamos fazer um furo, para facilitar também a entrada do parafuso na madeira. E também previne de não rachar. Portanto, o camarão, neste caso, são camarões mais pequeninos. É um ganchinho, no fundo. O que é que nós vamos fazer? Vamos juntar um gancho ao corpo, outro gancho ao braço e ele vai ficar com uma articulação. Portanto, aqui, vou usar a parafusadora. Neste caso, primeiro, vou furar. Ok. A fazer um pequeno furo. A fazer um pequeno furo. O camarão. Não é preciso muito. É com uma broca fininha. Uma broca fininha. Não é preciso furar muito. É só, praticamente, iniciar o furo e depois o camarão vai fazer o resto do atento. É aqui um projeto em família. Um projeto em família, exatamente. O pai está a fazer a supervisão, ou é o pai que faz, não é verdade? Sempre tem segurança para as crianças. Aqui fazer o furo também. É só mesmo um pequeno furo, só para iniciar. Só um furo para iniciar. Facilita também a entrada do camarão na madeira e também ajuda em algumas zonas da madeira. Por exemplo, nos topos, ela racha. Se tentarmos logo introduzir um parafuso, ela vai rachar. Portanto, aqui é só mesmo para iniciar o furo. Agora, meto aqui um camarão. Devia ter já furado os braços também, mas pronto. Aqui para as pernas. Vai ser mostrando, a ver se conseguem perceber o que estamos a fazer. Portanto, parte do corpo. Aqui é como se fossem os ombros. Aqui a zona da bacia, para encaixar as pernas. Pronto, aqui para os braços. Um pequeno furo também. Aqui, como podem ver, as madeiras são todas diferentes, praticamente. Não há assim grande critério. Quem quiser usar a mesma madeira, pode usar a mesma madeira. Mas acho que até é isso que dá aquele brilho também ao boneco. São tudo peças diferentes e acabam de ser tudo peças únicas. Não vai haver duas iguais, por muito provavelmente. Portanto, isso também pode ser engraçado. Quem sabe boas prendas de Natal? Por exemplo? Quem sabe uma boa ceia de Natal é divertir as crianças? Também. Ou mesmo as crianças faziam estes pequenos presentes para dar à família. Exatamente. Uma pequena lembrança. Quer dizer, um pequeno furo. É uma ótima ideia. É entreter as crianças, no fundo. E, no fundo, os adultos também. Também. Porque acho que é muito difícil. Porque tudo é entreter tudo em família. Mas às vezes também, nem sei quem gosta mais. Às vezes, as crianças são os adultos. Andar ali, ela por ela. Este por aqui já foi um bocadinho demais. Acaba por ser ali um bom momento em família. É um bom momento em família. Exatamente. Portanto, aqui, encaixar um braço. Encaixar outro braço. Encaixar uma perna. E encaixar outro braço. Este furo ficou um bocadinho largo. Mas percebem a ideia? Portanto, fica um ser assim mais articulado. Isto também é... Podemos apertar aqui um bocadinho o meu... Aqui podemos, depois das peças colocadas no sítio, podem apertar um bocadinho com um alicate. Ele fecha esta abertura e, portanto, as peças ficam mais sólidas, digamos assim. Portanto, e a cabeça, neste caso, se calhar, cola-se. Sim. Porque articulada, se calhar, pois fica um bocadinho... Não ficava muito bem. Exatamente. Portanto, aqui a cabeça vamos colar. Um bocadinho de cola. Mesma situação de há bocado. E colamos a cabeça. Agora é esperar um bocadinho. E assim que a cola começar a assentar, podemos deixar com este aspecto. Ou podemos pintar. Pronto. Temos aí também já algumas peças que tu já trouxestes. Temos aqui algumas peças, já. Até por causa deste problema da colagem. Exatamente. Que se depois convenha também estar aí com um suportezinho a apoiar, a fazer alguma pressão. Algum aperto, com um grampo, ou... Lá está. Se for com a cola quente, este problema já não existe. É direto. É direto. Podem usar também, se calhar, super cola, mas como tem que ter um bocadinho mais cuidado depois com os dedos, porque as crianças podem ficar com os dedos colados, portanto, eu aconselharia, se calhar, a cola quente. Sempre cuidado com a pistola de cola quente, porque pode causar queimaduras. Pois. Portanto, ter sempre esse cuidado. Mas eu diria que é, assim, a opção mais rápida. Queres fazer assim algo que fuja ao formato? Vamos fazer uma coisa diferente. Uma coisa diferente. Vamos pôr este aqui de lado. Não te preocupes. Aqui, isso foi uma coisa que eu, a pesquisar algumas peças e para ter algumas ideias para estes brinquedos, foi uma coisa que eu vi que achei muito engraçada, que é o chamado selfie scrap. O que é um selfie scrap? Basicamente, usamos uma superfície lisa, restos, podem usar cartão, se quiserem, qualquer superfície lisa. E o que é que nós vamos fazer? Pode ser um desafio engraçado para as crianças usar esta superfície e fazer com que elas recriem a sua cara, ou a cara de um amigo, ou a cara de um familiar, mas com restos. Vamos usar restos com formas diferentes. Por exemplo, um nariz. Por exemplo, uma boca. Ou, bem, agora para os olhos vai ser um pouco mais complicado. Temos aqui um cilindro. Se calhar corta aqui umas formas mais redondas. Vou usar outra vez aqui a mesa. Aqui eu vou pedir que me ajudes a assegurar, porque esta é um bocadinho mais... Só para o olho. Outro olho. Aqui para estas formas um bocadinho mais cilíndricas. Cabo de vassoura, antigo, que já esteja partido, por exemplo. Ou está partido, ou, não sei, com um bocado mais retangular, com um bocado de lixa. Quebrar as arestas, ir quebrando as arestas. Para um bocadinho mais tempo, mas também resulta. Não tem que ser uma forma perfeitamente circular. Pode ser. Sim, é mesmo isso. Muitas vezes temos ali o material à mão. Exatamente. Agora aqui são infinitas as opções. Vamos ver se conseguimos mostrar aqui. Vamos fazer ao contrário. Por exemplo, não sei se dá para ver... Mais ou menos. Podemos agora brincar um bocadinho mais, dar um bocadinho mais de detalhe. Portanto, temos os olhos, o nariz, a boca. Não sei se calhar um tio que tem umas sobrancelhas um bocadinho mais grossas, por exemplo. Boas. Podemos brincar um bocadinho com isso, usar aqui uns restos. Por exemplo, este. Uns sobrancelhos. Podemos também, se calhar, usar... Não sei. Um primo que tem uma barbinha, por exemplo. Temos uma barbinha no tio. Podemos brincar um bocado com as formas, ver... Um bocado a juntar que as peças têm e usar isso também como... E é mesmo essa. Até nem é colar, é sempre construindo, não é? Sim. Neste caso, temos que colar só para deixar uma peça meio feita. Podemos também pintar. Mas o desafio aqui, ou o interessante desta brincadeira, se calhar é não colarem. Exatamente. É irem brincando com as formas. Irem construindo. E agora tirarem as formas. Agora faz outra pessoa da família. Agora vamos fazer outra pessoa. Deixamos os olhos, porque são os redondos que nós temos. Mas, não sei, podemos fazer um cabelo, por exemplo. Boa. Usar peças. Este, se calhar, não está tão contente. Está um bocadinho mais fisudo. Pode ser um tio com um bigode, por exemplo. Um grande bigode. Com um grande bigode. Todos nós temos um tio com bigode. Mais um nariz. Pronto. Temos outra cara diferente. Conseguem ver aqui a imagem. Aqui em casa. É difícil o caso aqui da boca. É um bocadinho difícil. Mas claro, conseguimos aqui misturar. Os olhos já caíram. Mas percebem um bocadinho a ideia. Se calhar ao contrário. Aqui os olhos. Aqui o nariz. Um bigode. Vamos colar um. Tentamos colar um. Vamos colar um. Até que depois conseguimos misturar. Aqui com as orelhas. Aqui com as orelhas. As orelhas. E um cabelo. Vamos procurar aqui um cabelo. Vamos experimentar uma coisa diferente. Fazer vários cabelos. É aquele primo radical. Tem-se o cabelo. O gel. Tem-se o gel para cima. Vamos aqui mais um bocadinho. Este nós vamos colar. Para conseguir misturar. Lá para casa. A boca. A boca. E o engraçado é mesmo isso. É ir brincando. É uma brincadeira. Isto por acaso é um jogo muito giro. É um jogo. Exatamente. Porque podes estar sempre a adaptar. Sim. Tens como se fosse um tabuleiro. E estás constantemente a criar. É quase como se fosse um quem é quem. Mas com restos de madeira. E quem diz madeira. Podem usar edmateriais. Sim, sim, sim. Podem usar cartões. De cereais, por exemplo. Caixas de sumos. Pois, é muito isso. Podem fazer com as caixas de cartão. Há muito cartão em casa. Há muito cartão em casa. Caixas de cereais. Caixas de relaxas. Caixas de... Os pacotes de leite. É de materiais. Aproveitar muito este material. É aproveitar. Reciclamos, não é? Temos tanto material em casa e às vezes não temos a sensação. Exatamente. E podemos fazer estas pequenas brincadeiras. Não é necessário ser mesmo madeira. Não. Não tem que ser madeira. Pode ser outro material qualquer. Este seja fácil de cortar. À partida, qualquer material. E o cartão até com uma tesoura. A criança consegue fazer de uma forma mais fácil. Exatamente. Um bocadinho. Os olhos. Aqui os cabelinhos. Vamos pentear. Às vezes, o primo bonito. E depois podem também oferecer à família. Acho que é giro esse conceito até nessa altura de Natal. Acho que é muito giro. Sim. Além de poder entreter as crianças na noite de Natal, não é? Fazer essa preparação, estes presentes para a família. Exatamente. A criança participar um bocadinho dessa forma. Enquanto às vezes as crianças estão ali à espera que o Pai Natal chegue. Pois. Para entreter-las aquelas duas horas. Às vezes não se sabe bem o que fazer. Há pessoas que até abrem presentes antes da meia-noite. Antes da meia-noite. Exatamente. É para entreter-lhe um bocadinho. Vamos lá ver. Dá para ver. Dá para ver. Ups. Já puxou a baralha. Pronto. A cola ainda está a secar, não é? Está a secar, não é? Mas conseguem perceber a ideia. Aqui também há mais para mostrar. É mais para mostrar. Porque o conceito até não é tanto colar, não é? É imoscriano. Exatamente. Aqui as opções são infinitas. Já percebi. Aqui é mesmo puxar pela criatividade e aproveitar o material que há. Aproveitar este aqui. Porque o material também não falta. Já fizemos três bonecos e ainda temos aqui. Ainda temos aqui muito no saco. Um maio de saco. Portanto, o material é o que não falta. Até se pode mesmo aproveitar esta serradura. Quem sabe para fazer mais um detalhe no cabelo. Até, por exemplo, colámos. Até podemos, às vezes, quase esforçar a cola. Exatamente. Esforçar a cola. Meter um bocadinho. Dar mais cabelo ao primo. Por exemplo. Aqui com um bocadinho de falta de cabelo. Pronto. Um bocadinho mais de cabelo. E aproveitamos tudo. E aproveitar. Aproveitamos tudo. Pronto. Espetacular. Agora, fazemos outra peça? Queres fazer outra? Queres fazer outra? Ou queres fazer outra? Estou a ver que estás inspirado. Agora estou inspirado. Vou aproveitar esta. Vamos embora. Não sei. Parece-me um carro. Um camião. Parece-me um camião. Camião. Vamos fazer um camião. Aqui, se calhar... As rodas. Vamos cortar mais rodas. Exatamente. Isto aqui, a criatividade é o limite. Um rodo. Um rodo. Agora, um rodo. Agora, um rodo. Aqui, eu acho que é esse jeito. Prende um bocadinho. Aqui, se calhar, para efeitos de vídeo, vamos roubar os olhos ao Primo. Olha, está bem pensado. Vamos roubar os olhos. Agora deixam de ser olhos e agora passam a ser rodas. Pronto. E também rapidamente arranjamos outros olhos para o Primo. Rapidamente arranjamos outros olhos para o Primo. Portanto, umas rodas. Um bocadinho de cola. Pronto. Não, o Primo é muito simpático. Está resolvido. Exatamente. Os olhos também não têm que ser todos redondos. Como é óbvio. Nem todos temos olhos redondinhos. Portanto, mais uma roda. Aqui, as rodas. Se quiserem ser um bocadinho mais arrojadas, podem fazer as rodas articuladas. Podem fazer um furo no centro, neste caso, do cilindro. Fazer um furo com paus de espetada, palíduos. Fazem um eixo. É o que nós temos ali numa peça que eu já vou mostrar. Um caminhão. Super rápido. Tem carga e tudo. Se quiserem carregar pecinhas, também podem carregar pecinhas. Portanto, super rápido. É espetacular. Bem visto que podem brincar um pouquinho com isso, não é? Exatamente. Brincar um bocadinho, que até podem o caminhão levar peças de umas para as outras e cumprir umas e outras. Aqui a cola. Aqui, pronto, é a cola. Também podemos furar, não é? Podemos furar as rodas. Podemos usar. Temos aqui várias opções. Temos aqui parafusos de dupla rosca, por exemplo. Pode ser uma opção. Não fica articulado, mas pode ser uma opção. Nem fica preso. Não fica preso, exatamente. Podemos usar paus de espetada. Também há sempre paus de espetada em casa. Ou os pauzinhos do chinês, por exemplo. Portanto, podemos usar N materiais. Nós aqui, vou mostrar aqui um que já está feito. Por exemplo, um... Este já é articulado, não é? Um cão, um cavalo... Este já é articulado. O que é que nós fizemos? Aqui no centro estão furadas as peças. Tem um pau de espetada. E neste caso, para prender o pau de espetada, porque as peças ficam soltas, usamos um pionés para prender as peças. Portanto, ela é articulada. E não sai do sítio. Podemos brincar. Um bichinho que corre, por exemplo. E toda a peça é articulada. E tem exatamente este sistema de usar um pau de espetada para fazer articulação. Nós aqui, assim, para ficar articulado, não temos... Não temos nenhum que deixe. Ou achas que conseguimos aqui algum? Conseguimos, pois. Então aceste o pau de espetada. Aceste um pau de espetada. Então vamos lá tentar fazer aqui um... Vamos fazer... Um fenhante, se calhar. Um fenhante é este. Temos aqui várias peças. Eu aqui, se calhar, até corto várias ao mesmo tempo, para poupar um bocadinho de tempo. Agora cortar um bocadinho de olho. Um bocadinho de olho. Umas pernas. Um bocadinho de uma medida. Uma coisa assim, mais curiosidade, há quanto tempo é que trabalhas nesta área? Eu, assim, em contínuo, estou há um ano e meio, mais ou menos, porque a minha formação é arquitetura. Portanto, eu, entretanto, mudei de área, no total, assim, vários anos que fui fazendo coisas também, um bocadinho por conta própria, assim, cinco anos, cinco anos e meio, mais ou menos. Então tiraste a arquitetura? Tirei a arquitetura. Agora há mais ou menos cinco anos. Trabalhei na área, entretanto, também fiz os workshops na Ato, foi assim que eu conheci a Ato. Ok, então entraste na AtoStudio através dos workshops? Através dos workshops, exatamente. Sim, uma pesquisa, pensei, bem, por que não, vou experimentar. Estava, assim, já um bocadinho, não diria farto, mas já estava, assim, um bocadinho com muita arquitetura na cabeça, portanto, quis variar um bocadinho. Algo diferente. Exatamente, e então fui experimentar os workshops desde 2015, 2016, 2016, acho eu. Portanto, e desde aí não parei. Foi sempre fazendo, entretanto, conciliei com arquitetura, mas, entretanto, vim parar logo, definitivamente, ao mundo das madeiras. Portanto, aqui, vamos furar. Este é o teu mundo, não há tuas folga, até a tua alegria, a tua forma de trabalhar. Acho que é uma coisa que... E vê-se muito hoje em dia, há muita gente, não sei se por o momento do mundo em que passamos, mas muita gente procura estas artes e ofícios, não sei se para fugir um bocadinho da vida mais laboral de escritório, mais estressante. Não sei, mas é um fenómeno, está a acontecer. Aqui, isto que estás a fazer agora é... Estou a furar as peças todas de uma vez, para ser mais rápido. Podem furar uma a uma, não há problema nenhum. Eu aqui estou a furar as pernas. Isto aqui vais utilizar ou utilizaste como um basso? Usei como basso só para não furar a mesa. Portanto, é só para prevenir. Portanto, aqui, as pernas, um corpo, agora as pernas, outras pernas, aqui falta furar para trás. Aqui, se não estiver muito alinhado também, não faz muita diferença, desde que... Neste caso, o bicho se mexa, não é? Portanto, aqui a cabeça, se calhar, está um bocadinho... Vamos usar o pescoço como pescoço. Pode ser uma girafa. Pode ser uma girafa. Vamos fazer uma girafa, porque não. Outro furo. Agora, aqui, a cabeça. Portanto, e agora vamos montar. Se conseguimos mostrar que as nossas obras... Vocês não. As nossas obras, sim. Já posso participar também? Claro que sim. Estás-me a ajudar. Portanto, aqui, neste caso, o furo não é o mesmo. Portanto, vamos tentar improvisar um bocadinho. Vou usar o pau de espetada quase como broca, para tentar alargar aqui o furo. Isto é um grande truque. É um grande truque. Isto é, a nível de... Eu gosto muito da parte de restauro, porque ajuda-nos a pensar um bocadinho, às vezes, fora da caixa. Acho que é um bocadinho isso que estavas a dizer há bocado. As pessoas acabam por ser um bocadinho daquele stress do trabalho normal. Isto é um bocadinho aquele lobby, dá para descontrair um bocadinho. Dá para descontrair, dá para puxar um bocadinho toda a criatividade. Acho que eu conheço o segredo também. Portanto, aqui. Ok, então agora aproveitar e tentar abrir o... Isto aqui, as pernas, o corpo. Portanto, esta é a cabeça. Agora aqui, vou partir um bocadinho o pau. Portanto, aqui, outra perna. Encaixar e outra vez. Encaixar. Agora, é uma questão de ir encaixando as peças. Qual é que é o tamanho... Temos aqui uma questão. Qual é que é o tamanho da broca que estamos a usar? Esta é de 3 milímetros. Depois, o tamanho adequou-se um bocadinho ao material que vocês vão usar. Se for um prego muito fininho, convém que usei uma broca mais fininha. Se for um parafuso mais largo, convém que usei uma broca. Neste caso, até a broca que deu jeito foi a... Exatamente. Neste caso, como só temos esta, neste caso até foi a que deu mais jeito. Mas é sempre assim... Tamanhos um bocadinho mais... 2 milímetros, 3 milímetros, sim. Quanto maior for a broca, por exemplo, esta aqui... Depende, por exemplo, aos encaixes que queremos também trabalhar. Esta já é de 6. Se quiséssemos usar estes parafusos de 6, já tínhamos que usar uma broca de 6 milímetros. Depende também um bocadinho do que é que vamos utilizar. Exatamente. A maior parte das vezes é que são brocas mais fininhas. Sim, brocas 2, 3 milímetros, chega perfeitamente. Portanto, aqui montar as pernas. Depois é quase como um ego, não é? Ir montando as peças na sua ordem. Aqui, esqueci da cabeça. Mudou o pescoço, no caso. Depois entrava ali. Portanto, aqui entrar a perna. Entrar o pescoço da girafa. Está assim um pouco de temática até... É bem simples. Pela cor. Consegue encaixar para o outro lado, não é? Exatamente. Precisamos de um braço um bocadinho maior. Um bocadinho maior. Já está. Aqui, a outra perna. Até deu jeito de partir. Deu jeito de partir, exatamente. É isto, é ir usando as coisas que temos assim um bocadinho à mão. Podem fazer também as pequenas brincadas até com os pós-jus-gelados e tudo. Sim, sim. Exatamente. É usar o material. No fundo, é usar o material que temos. É olhar para as coisas de uma forma um bocadinho diferente também. Sim. Não como um pódio espetado ou como um gelado. Exatamente. Foi um bocadinho como fizemos aqui. Usar, olhar para as formas que temos e usá-las e improvisar um bocadinho. Como estás a fazer, não é? A tua broca é o pódio espetado. A minha broca é o pódio espetado. Uma girafa. Articulada. Depois aqui, se quiserem dar um bocadinho mais de talho, é cortar aqui o excesso de pódio espetado. Às vezes fazer aqui o acerto depois na parte dos pés. Fazer o acerto nos pés, se quiserem. Portanto, a célula se aguenta. Aguenta. Espetacular. Uma girafa. Há um cão com o pescoço muito comprido. Não sei. Improvisem. Não tem de ser um ser existente. Pode ser uma criação qualquer. Espetacular. Agora, queres mostrar aí as tuas peças, calhar? Temos de mostrar. Portanto, isto são mais exemplos de coisas que podem fazer aproveitar as várias formas dos restos de madeira, não é? Portanto, aqui um ser. Uns olhos. Uma cabeça um pouquinho mais comprida. Aproveitar alguns ângulos de cortes que nós eventualmente fazemos, não é? Aqui as pernas cortei, os pés também cortei. Estas duas já são previamente cortadas, sobras de qualquer coisa, não sei. Cortei até os pequenos sapatos. Tenho um pequeno sapatinho também, para não andar descalço. Portanto, isto é um exemplo. Outro exemplo que foi um bocadinho semelhante àquilo que nós já exemplificámos hoje, não é? Portanto, aqui um ser mais humanoide, aqui com uma expressão diferente nos braços, pode estar a acenar, não sei. Depois a disposição é a criatividade de cada um, não é? Isto aqui, pois quase podem contar uma história. Podem contar. Podem fazer vários. Exatamente. Podem fazer vários. Aqui um muito simples. Um carrinho. De uma forma que nós tínhamos lá já previamente cortado. Também não sei porquê. Foi só cortar uns cilindros e temos umas rodas e temos um carrinho de velho. Neste caso, podemos usar o mesmo sistema de, neste caso, da nossa girafa, furar de um lado ao outro e ter um carro articulado. Os sistemas que nós estamos a demonstrar podem ser usados em várias peças, não é? Neste caso, podia ser um carro articulado, não é? Mas podia ser. Portanto, aqui mais seres... Acredito que já há pessoas que já estão aqui interessadas nas nossas peças. Sim, sim. Nós, se calhar, este aqui vamos aproveitar para pintar. Por que não? Mostrar como é que pode ser, se calhar, um carro de corrida. Quem sabe? Aqui um ser mais humanoide, sentado, neste caso. Portanto, brincar um bocadinho com as disposições, não é? Este aqui, se calhar, foi um bocadinho de improviso também. Um robô, quem sabe? Um robô. Pode ter dois keys. Exato. Ou dois keys. Ou ser da neve, por exemplo. Pode ser. Isto depois... Aqui, se calhar, o que vai... É a visão também de cada um, não é? É a visão de cada um. E aqui, depois, o que determina, se calhar, a peça um pouquinho mais final é a pintura. Se calhar, se pintarem de uma cor é uma coisa. Se pintarem de outra cor é outra coisa. Portanto, é a criatividade. Este aqui é o meu preferido. Vou confessar. Foi? Era uma coisa que eu fazia muito quando era criança. Que é... Não sei se conseguem perceber. É uma cidade. Portanto, é blocos. Este aqui, nenhum dos blocos eu cortei à medida. Foi tudo blocos que nós já tínhamos lá. As formas. Portanto, aqui, como podes confirmar, isto é casca de marvos. Portanto, é restos de madeira que nós temos lá, não é? Portanto, isto pode ser uma cidade. Pois o tamanho... Bem, é. Pode ser... O tamanho desta mesa, se quiserem. Não precisam de colar, não colhem as coisas à mesa de casa, faz favor. Mas podem fazer a disposição de vários blocos e ter uma cidade gigantesca. Aqui já está muito dentro da tua área de arquitetura. Aqui já está um bocadinho. Portanto, já estava... Na minha infância, já estava ali um bocadinho... As formas todas, já tinhas o caminho. Já tinha o caminho um bocadinho de alinhado. Portanto, madeira e arquitetura, tudo numa só peça. Por isso é que eu tenho preferido. Portanto, aqui, umas ruas, uns prédios. Depois, podem fazer pequenos carrinhos. Podem fazer pequenos carrinhos. Um bocadinho, só é aproveitar um bocadinho de madeira. Neste caso, não temos aqui... Nós não temos assim muito bocadinho. Tão bocadinho. Mas pronto, um camião. Um camião pela cidade, anda por umas ruas, anda por outras. Portanto, por isso também pode ser uma peça muito simples de fazer. A cidade também é muito gira. Conseguir fazer a cidade. Exatamente. É só aproveitar blocos, se quiserem. Portanto, um bloco, colocar... Podem colar, se tiver uma superfície específica. Portanto, é a imaginação e a criatividade de cada um. Vamos fazer agora é se há algumas pinturas. Vamos fazer umas pinturas, sim. Para dar aqui um ar de frente. Vamos exemplificar já outras técnicas. Não sei. Se calhar... Vamos começar, se calhar, pelo carrinho. Pelo carro? Vamos começar pelo carro. Pelo carro. Portanto, o carro... É olhar um bocadinho para a peça, tentar definir onde é que vai ser as janelas, se vai ter janelas, se não vai ter janelas. Se alguém quer escolher a cor que a gente está a acompanhar, não sei. Sim, podem escolher a cor do nosso carrinho. Podem dar ideias de cor também para pintar. Sim. Por isso, estão à vontade. Estão à vontade. Então, se calhar, vamos esperar que nos digam a cor. Vamos começar com o outro. O carro, vamos deixar que escolham a cor? Vamos deixar que escolham a cor. Então, o carro fica ao vosso critério? Fica ao critério de que a gente está. Escolham a cor. Não temos aqui muitas também. Vamos lá ver. Mas, participem. Escolham a cor do carro. Nós pintamos. Vamos a outra peça enquanto aguardamos pela cor do carro. Se calhar vamos pintar este senhor simpático. Vamos... Não sei. Aqui depois, a base pode ser a que quiserem. Podem pintar com cores super-heróis, por exemplo. Podem pintar com cores de... Não sei. De personagens de televisão que gostem. Conseguimos fazer aqui um Homem-Aranha? Temos tentar fazer um Homem-Aranha. Temos tentar. Não tenho bem presente as cores. Será vermelho. Vermelho, exatamente. E um azul. Azul tem este. Temos aqui este azul que não é bem o correto. Mas pode ser. Um branco, se calhar. Aqui também este branco está. Temos aqui alguns verdes. Se calhar conseguimos fazer um look também. Podemos fazer um look também. Este se calhar pode ser um look. Embora esteja sentado, um look nunca se senta. Mas pode ser. Quem sabe. Portanto, vamos começar com... Aqui, abrir. Já temos aqui algumas cores. Já estão a dar ideias. Estão a dar ideias. Espetacular. Continue. Continue a dar ideias. Qual é a cor aqui um bocadinho mais votada. O carro é para vocês escolherem. As latas não estão abertas. Portanto, vou tentar aqui. Queres abrir qual? Este é um castanho. Castanho. Queres que abra aqui o vermelho? Faz favor. Portanto. Se calhar este azul. Estás a pensar em qual? Em que superior é que ficaste? Se calhar vamos para o Homem-Aranha. Homem-Aranha? Sim. Um Homem-Aranha um bocadinho mais simples. Tem muito detalhe o fato dele, não é? O fato de o Homem-Aranha não é fácil. Vamos assim para uma versão mais dos anos 80, que são fotos assim mais simples. Não são estes fotos de agora. Super detalhados. Aqui. Abrir as tintas. Vou conseguir aqui abrir isto. Aqui. A cor. Agora vou. Pegou. Portanto, as tintas. Podem usar vários tipos de tintas. Podem usar cores mais acetinadas. Podem usar... Tipos de tintas com também mais brilho. Avarelas. Sim. Podem usar guaches. Podem usar... Guaches, por exemplo. Podem usar N cores. Se quiserem, podem usar lapis de cera também. É um bocado indiferente. Porque também é possível que lapis de cera também dê para... Sim, sim. Lapis de cera também pintas. Portanto. A base. Tem uns pincéis de madeira. Uns pincéis. Há específicos. Há universais. Há mesmo para madeira, não é? Sim, sim. Um pincel, se calhar... É o que tivermos lá por casa. Exatamente. Aqui a ideia também não é ser nada muito técnico nem muito específico. Não, não. É o material que temos à mão. É o material que temos em casa. Aqui as tintas convém serem mexidas. Sim. Mas aqui... Não estou... Elas foram abanadas antes, mas... Mas sim. Portanto, aqui... Só para também dar aqui uma ideia. Dar uma ideia. Se quiserem depois também dar um acabamento mais lisinho à peça, podem lixar as peças. Aqui a quebrar um bocado os cantos da madeira para não magoar as mãos também. Aqui depois é um bocadinho também a pessoa que está às vezes mais profeccionista ou não. Exatamente. Aqui um bocadinho mais de bril também aqui no trabalho. Há pessoas que gostam mais assim um bocadinho mais rude, outras um bocadinho mais ao promenor. Portanto, aqui... É lá está. É outra vez a criatividade de cada um. E depois é... A ideia que querem deixar da peça. Se querem uma peça um bocadinho mais finalizada, digamos assim. Ou um bocadinho mais rústica. Lá. É giro. Começa logo a ter outro ar, não é? Exatamente. Começa logo a ganhar mais forma, mais vida. Mais vida. Portanto, aqui pintar... Se não quiserem sujar as mãos, podem usar umas luvas. Aqui. A cara do super-homem... Do super-homem, peço desculpa. Do homem-aranha. Não confundir os dois. Este workshop que estamos aqui a fazer em direto, se calhar até era giro, era algo presencial, não é? Sim. Sim. Portanto, mas neste momento ainda não é possível. Ainda estamos aqui um pouquinho a adaptar, não é? Nesta fase não é a melhor fase para também estarmos a fazer workshops físicos. Mas quem sabe? Mas, como é óbvio, futuramente vamos fazer mais workshops físicos e este vai ser um deles. Estás convidado, Ricardo. Muito obrigado. Terá aí todo o gosto. Já sabem, quando voltarmos a ter workshops físicos, vocês estão convidados a aparecer, porque o Ricardo vai fazer um workshop, certamente, aqui a fazer os bonecos até para trazerem as crianças e tudo. Exatamente. Um ambiente mais normal, digamos. Exatamente. Não é? Trazerem a família, trazerem as crianças. Imagina o pai ou a mãe a fazerem com o filho. Exatamente. E criam ali também mais interação, não é? Portanto, agora aqui... Já temos aí a grande estrutura do fato, não é? No homem-aranha. Portanto, eu agora não tenho bem... Como é que vais fazer agora? Se calhar vou usar... Podes criar o teu homem-aranha também. Oh sim, posso criar o meu homem-aranha, sim. Portanto, aqui a aranha vai ser assim um bocado... A aranha não é fácil, não temos nenhum pincel ali. Não temos nenhum pincel. Só se aqui tiveres para tentar fazer assim... Por exemplo, olha, boa ideia. Boa ideia. Vamos usar o material que temos. Vá. Portanto, para fazer um bocadinho mais de detalhe. É o que temos à mão para tentar fazer o detalhe. Portanto, aqui fazer uma aranha. É usar o que temos à mão. Completamente. No fundo, é usar o que temos à mão e a criatividade. A criatividade e dar às coisas uma visão diferente, não é? Exatamente. Portanto, aqui... Uma vá-aranha. Mostra. Mostra assim. Ah, espetacular. Uma aranha vá-a. Portanto, usar aqui o pau de espetada. Portanto, o pau de espetada, como podem ver, é muito versátil, porque serve de aixo para carros, serve de articulação para a nossa girafa e serve como pincel também. Foi quase a melhor ferramenta. Exatamente. Serviu como broca também. Portanto... Eu acho que quando chegar a casa, vou acrescentar o pau de espetada à minha caixa de ferramentas. Olha, posso dizer que é bastante útil, mesmo depois na minha parte mais profissional de restauro, também é bastante útil, porque às vezes... Ou para o norte, não é? Não é só para o norte, por exemplo, quando... Isto agora é só uma parte. Mas quando temos, por exemplo, uma fechadura um bocado mais solta, o buraquinho, podemos espetar ali com um pauzinho de espetada, fecha um pouquinho o buraco e o parafuso volta a funcionar. Portanto, uma pequena dica, assim, uma parte sim. Agora, a parte azul, vou aqui improvisar um bocadinho, portanto, o Homem-Aranha vai ser o nosso Homem-Aranha, portanto, aqui alguns... já não me lembro bem como é que ele tem alguns detalhes em azul, mas... Sim. Estava a tentar aqui... Sim, qualquer coisa do género. Dar algum tipo de género. Mas isso é o teu Homem-Aranha. É o meu Homem-Aranha, exatamente. Portanto, depois, às vezes, como sabem, cada um vai fazer à sua maneira, podem lixar um bocadinho mais o material ou não, podem, às vezes, ajeitar aqui as zonas dos pés, terão também de ter colocado aqui uns chapatinhos. Sim, sim. Até, às vezes, desenhar quase a mão. Sim, podem. Depois, ter com uma caneta. Sim, com uma caneta, por exemplo, se quiserem dar um bocadinho mais detalhe e relevo na zona das mãos com a serra, podem fazer uns pequenos cortes e é como se fossem os dedos, por exemplo. Ok, ok. Portanto, outra vez, a criatividade. Cada um faz os pormenores como quer, exatamente. Portanto, eu não já não sei se ele tinha azul na máscara ou não, mas vou levar aqui um bocadinho de azul. Espetacular. E agora aqui os olhos, que são bastante característicos. Os olhos são branco. Não gasto o vermelho todo, porque acho que o que está na frente do carrinho é para vermelho. O carro vai ser vermelho. Então, vamos fazer um carrinho vermelho. O carrinho vai ter que ser vermelho porque é o que está na frente. Pronto. Vamos fazer um carrinho vermelho. Podemos ir depois pintar o... Ainda podemos ir ao Hulk. Podemos ir ao Hulk ainda, exatamente. Temos a parte do verde. Então, é espetacular. Um homem-aranha. Uma forma muito simples. Uma forma muito simples. Um homem-aranha. Portanto, podem fazer todo o leque de super-heróis, se quiserem. É giro porque já assim só em madeira, neste formato já fica giro. Sim. Mas o pintar dá logo outra vida. O pintar dá outra vida. O pintar dá outra vida. Aqui, eu segurar. Ok. Vou descansar o homem-aranha. Portanto, um homem-aranha. Espetacular. Portanto, podem fazer uma batalha de Marvel vs DC, se quiserem. Fazer um novo filme. Completamente. Vamos ao carrinho. Vamos pintar o carrinho. O carrinho vamos pintar de vermelho. Vamos pintar o carrinho vermelho. Foi a cor que foi mais frutada. Portanto. Podes pintar depois as rodas com aquela cor mais escura. Sim. Ou brincar um bocadinho com as cores. Sim. Podes brincar um bocadinho. Queres abrir já aqui os verdes? Ou ver. Sim. Vou abrir um verde. Fica já também para um look. Já ou. Portanto, aqui o carro. Se calhar. Vou explicar outra coisa. Vamos usar aqui um bocadinho de fita. Fita de pintor. Vou, assim, mascarar um bocadinho as rodas, para não pintar as rodas vermelho. Neste caso, como estamos a usar a tinta ainda fresca e estamos a fazer camadas, só para não misturar as tintas, só mesmo no caso é isso. Se quiserem evitar este passo, é esperado. Eu também tenho muitas vezes as fitas lá em casa. Sim. Ou nem que seja, às vezes fita de cola normal. Sim, a fita de cola normal também funciona perfeitamente. E aqui vou tapar as rodas. Aqui, um bocadinho de fita. Outro bocadinho de fita. Se calhar vamos mascarar também a parte dos vidros. Ficam já os vidros também definidos. Ficam já os vidros feitos também, não é? Exatamente. Isso também é interessante, às vezes, pensar logo no projeto, não é? Sim. Logo na totalidade do projeto, ver quase o produto final antes de estar feito, não é? Aqui, se calhar, obviamente, há crianças que já têm essa capacidade, desde muito novas, mas se calhar aqui um bocadinho a ajuda dos pais também. Até para puxar esses problemas às crianças, não é? Puxar um bocadinho, aquela criatividade. Ter uma visão diferente. Aqui já um verde para o Hulk. Um verde. Pode até pôr alguns pneus do carro também, que queiras. Um vidro. Um para-brisas. E aqui... Aqui estou a cortar mais ou menos a fita. Vais deixar aqui o teto de abrir, é isso? Pode ser. Pode ser um teto de abrir. Ou um teto de outra cor, quem sabe? Olha. Aqui um bocadinho a fita é... Defino um bocadinho a forma da janela. Ótimo. Se quiserem cortar como uma forma mais feitinha, obviamente, estejam à vontade. Mostrar. Aqui. Aqui, para-brisas e um vidro lateral. Podemos pintar de azul, só para diferenciar. Portanto, vamos pintar o carrinho. Carrinho vermelho. Um carrinho vermelho. A cor que escolheram. Vamos pintar aqui o vermelho. Assim já podemos pintar um bocadinho mais à vontade, não é? Sim. As zonas estão protegidas, já podemos passar o pincel de forma mais à vontade. Depois, para pintar de outra cor, é retirar a fita e pintar de outra cor. Aqui, no caso, quando tirarmos a fita, vamos ter quase nenhum problema antes de meter a fita, não é? Portanto, aqui vamos ter vermelho, vamos pintar de azul do meio, mas aqui é ter um bocadinho mais de cuidado. Como já temos ali as linhas um bocado definidas, é seguir um bocadinho aquelas linhas. Espetacular. Portanto, aqui também convinha deixar a tinta secar. Deixar a tinta secar, sim. Depois também... Depois depende das tintas. Esta demora cerca de meia hora a secar ao toque. Portanto, neste caso, se não quiserem usar a fita, pintam a base na cor que quiserem e depois é esperar meia horinha. Enquanto vão pintando outros, não é? Acho que a ideia da fita é super interessante. Vão pintando outros e quando chegarem ao fim já têm a peça pronta. Enquanto deixamos agora o carrinho vermelho descansar, conseguimos pintar aqui um bocadinho o Hulk. Sim. Portanto, aqui um carrinho vermelho, a cor escolhida lá em casa. Portanto, depois podem acrescentar detalhes se quiserem um carro de ruída, acrescentam, por exemplo, um numerozinho na porta. Se quiserem desenhar a porta também podem desenhar a porta. Espetacular. Isto depois é, lá está. Teste que eu seguro aí, não é? Ah, não, está sucurável. Eu levo aqui com o pincel, mas pronto. Portanto, aqui um Hulk. Porque não um Hulk, não é? Ora, o Hulk, vamos pintá-lo todo verde. Pintá-lo todo verde. E depois vamos fazer os seus característicos calções, que ele nunca os perde. Portanto, aqui um Hulk. É engraçado que ele realmente começa logo a ganhar uma vida assim que começamos a aplicar a tinta. É logo, como já tens a ideia de ser o Hulk, não é? Exatamente. Começas logo a ver o Hulk a nascer. Então. Eu aqui podia ter usado a fita também, para fazer a parte dos calções. Mas como já sei previamente que ele vai ter esta zona, mais ou menos, onde vai ter os calções, portanto, não a vou pintar de verde. Aqui, se calhar, era deixar secar também um bocadinho, não é? Aqui, quando serras as peças, ainda há bocado falaste de que convém sempre passar um bocadinho de lixa. Sim. Para não ter estas farpazinhas. Para não ter estas farpas, para o toque ser um bocadinho também mais suave, não ter estas arestas tão vivas, podem magoar as mãos. Portanto, ter esse cuidado é bom. É um bocadinho de segurança também. Sim, um bocadinho de segurança. Também é um bocadinho. Estas, no caso, como são cortadas à máquina, são restos de madeira para a máquina, as arestas que elas trazem são bastante vivas e às vezes podem cortar. Portanto, cortar à mão, à partida, deixa assim estes cabelinhos de madeira, não é? Mas não magoa tanto. Portanto, se tiverem, se arranjarem madeiras de serrações ou de ateliês de marcenaria, tenham isso em atenção, porque, como é para crianças, depois podem magoar as mãos das crianças. Ok. Então, convém, se calhar, passar sempre uma lixa? Uma lixazinha, sim. Uma lixa 120 é o suficiente. Portanto, aqui. Só para tirar a maior, não é? Só para tirar a maior. Já temos aí o que ganha a vida. Já temos aqui o que é ganha a vida. Falta só os calções. Falta os calçõezinhos. Também dar-lhe aqui um bocado de cabelo. Podemos também pintar um rosto. O rosto, depois que quiserem, com pequeninos, bocados de madeira, podem fazer também umas colagens. Podem lhe dar um bocadinho mais de expressão tridimensional, em vez de ser só pintada. Completamente. Portanto, um look. Ou o início de um look. Também não tem. Nós aqui não temos o rosto, mas podemos fazer o rosto rapidamente. Perfeito. Um bocadinho de madeira. Para fechar. Ops. Agora ficávamos aqui a tarde toda. Agora era aqui a tarde toda. A brincar e a pintar. Isto é mesmo uma brincadeira. É que nota-se que tu estás a fazer isto, mas estás-te completamente a divertir, não é? A desfrutar. O importante é esse, é usarem os materiais e divertirem-se com as crianças. Porque as crianças, obviamente que, se virem que vocês estão, os adultos, um bocado, se estão a divertir, vão-se divertir também, obviamente. Portanto, aqui um bocadinho mais de vermelho. O que é que estás a fazer? Estás a misturar cores. Estás a fazer uma cor, não é? Estás a fazer uma cor. Estás a juntar. Como não temos rosto, estou aqui a tentar chegar... Estás a tentar chegar ao roxo, não é? A um roxo. Assim, uma cor de vinho, mais ou menos. Portanto, pode ser. Aqui é importante não misturarem as cores. Eu aqui estou a fazê-lo, a misturar as cores. Um pincel na tinta. Um pincel, não é? Portanto, misturem as cores. Um pincel na tinta. Fora. Você pode aproveitar também uma peça para fazer essa mistura de cores, como tu fizeste, não é? E já tem aí os calções. Assim também para irmos finalizando. Qual é uma dica que queiras dar? Divirtam-se. Acho que o segredo é esse. Acho que o segredo é esse, é divertirem-se. Deixem um bocado as crianças seguirem o seu caminho. Porque às vezes há muito aquela... E eu contra mim também falo. Não tenho filhos, mas tenho sobrinhos. Deixá-los ir. Têm formas, querem fazer um ser esquisito, que façam um ser esquisito. Não bloquear. Não bloquear. Não bloquear dentro das linhas chamadas normais. Exatamente. Se a proporção não está certa, faz mal. Eles têm tempo de chegar lá. Essas proporções mais padronizadas, não é? Aqui é mais o familiar, o pai, o ser à ajuda. Ser à ajuda. Deixar a criança ir. Desenvolvendo. Exatamente. Portanto, aqui vou pôr um bocadinho de cabelo no look. E temos o nosso look para fechar. E temos um look. Muito bom. Ao pé do nosso Homem-Aranha. Os dois. Um look e um Homem-Aranha. E um bocadinho de vermelho. E não pintamos as janelas. Vamos pintar. Só pintar as janelas para finalizar. Ainda é que consegues pintar as janelas. Vamos pintar as janelas em tempo recorde. Vocês consegues só para dar um... Agora aqui. Agora é espetacular. O cláudinho está feito. Um carrinho. Muito bom. Já com janelas e tudo. Não pintamos as rodas. Mas as rodas. Depois temos que pintar também. Vamos pintar também. Até pode ser umas rodas de madeira. Podem ser as rodas de madeira. Exatamente. Estas já são escuras. Ricardo, muito obrigado. Obrigado. Adorei. Confesso. É algo que gostei mesmo e acho que vou fazer em casa e vou tentar com os mais novos. Acho que é muito giro. Acho que as pessoas também podem seguir a tua dica até para a parte de natura. e tal. Acho que é muito bom até para divertir as crianças ou até para dar um pequeno presente. Muito obrigado mesmo. E estão entretidos. E estão entretidos. Pronto. ActoStudio. ActoStudio. Tem workshops. Tem workshops. Se quiserem mais informações podem ir ao nosso site. Tem lá tudo explicado. Temos pré-inscrições. Para quem quiser ficar logo inscrito, temos pré-inscrições e depois serão informados. Ótimo. Nós agora podemos ficar aqui a tarde inteira. Amanhã, a tarde toda. Para brincar, digamos. Sim. Temos imensas questões. Já não consigo colocar aqui as questões, mas nós vamos responder. É o direto. Vamos terminar, mas vamos continuar a responder as vossas questões. Por isso, não se preocupem. Por isso, obrigado, Ricardo. Obrigado. Até a uma próxima. Obrigado. Está prometido um workshop físico. Está prometido. Está feito. Quanto a vocês, continuem aí desse lado. Continuem a seguir o Instagram e o Facebook do Ramerdan. Continuem a acompanhar o nosso evento da Bricolage. É o último dia, é verdade, mas não há muito para desfrutar. Podem ter momentos ou fácil, ter uma seleção de produto. Têm mais workshops ao longo do dia. Por isso, aproveitem. Já a seguir, se tiverem dúvidas em trocar uma dobradiça, acompanhem que a Marta vai ajudar. Quanto a mim, muito obrigado. Espero que tenha gostado. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.